Há apenas 15 dias funcionando, o ponto de ônibus provisório da estação-aeroporto do metrô já causa transtornos para os usuários dos coletivos. Juliana diz que já perdeu compromissos por causa do engarrafamento e que as filas de ônibus chegam a começar antes do viaduto. O que eu costumo ver aqui é muita baderna, confusão, devido mesmo ao local do ponto, na minha opinião, não ser apropriado. Segundo a Gerba, a partir da próxima semana, 16 linhas de ônibus serão movidas para uma nova parada, que fica em frente à concessionária Honda, próximo ao viaduto da Estrada do Coco, onde já funciona o primeiro ponto provisório. Jefferson é comerciante no ponto e acompanha a situação todos os dias. Para ele, a estação não devia ser inaugurada antes do fim das obras do terminal de ônibus. Como a senhora mesmo pode ver, essa situação caótica aqui, das 4 às 8 da noite, as pessoas aqui transtornadas, estressadas, é muita gente aqui, discussão, brigas, já previstei brigas, discussão, por decorrência desse trânsito aí caótico. Atrapalha demais a ida e vinda das pessoas, do seu trabalho para casa. As linhas que passarão pelo novo ponto são Portão, Terminal Mussurunga, Vida Nova, Boca da Mata, Vida Nova, Terminal Rodoviária, Via Itapuã, Magalhães Neto, Areia Branca, Itaigara, Orla, Areias, Terminal Pituassu, Via Itapuã, Vilas de Abrantes, Terminal da França, Via São Joaquim, Jauá, Terminal Mussurunga, Areias, Terminal Rodoviária, Via Estiep, Praia de Pitanga, Terminal Mussurunga, Via Amarilho Tiago, Praia de Pitanga, Terminal Mussurunga, Via Praça da Arcanja, Vilas de Abrantes, Estação Lapa, Via Itapuã, e Lauro de Freitas, Terminal Rodoviária, Via Estiep. De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, os pontos serão usados até julho, quando o terminal de ônibus definitivo da estação ficará pronto.